E o nosso show começa aos seus lugares, pessoal! Fá, 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 fá! Fá, 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 fá! Fá, 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 fá! É a nossa família! Fá, fá, fá! Permissão para fofura, senhor? Permissão dada, mas sejam breves. O mundo que escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Oh, Pumba, veja só o filhotinho É a carinha do papai E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Coisa mais linda Assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Ele está dominando a casa toda! Você está dominando a casa? Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Pai? Somos amigos, não é? É claro E nós sempre estaremos juntos, não é? Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Eu prometo Pode contar comigo sempre Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do autor Olha só Ele cresceu tão rápido Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida Um pinguinho de gente Nessa você sorriu Só pra mostrar a janelinha Pra fada do dente Já me deu tanto susto Perdi as contas Das noites em claro Hoje não mudou muito Pelo menos você continua bonita Então Sim O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Sem as rodinhas Galo na testa Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou O dia em que você chegou